Eu sou o bom pastor, aleluia, E conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, diz o Senhor. Eu sou o bom pastor, aleluia, E conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, diz o Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Eu sou o bom pastor, aleluia, E conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, diz o Senhor. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças, Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Eu sou o bom pastor, aleluia, E conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, diz o Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, Nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Eu sou o bom pastor, aleluia, e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, diz o Senhor. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo, vozes de minha cabeça, o meu carinho se transforma. Eu sou o bom pastor, aleluia, e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, diz o Senhor. Felicidade todo bem onde seguirem, por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. Eu sou o bom pastor, aleluia, e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, diz o Senhor. Eu sou o bom pastor, aleluia, e conheço minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor, aleluia, e conheço minhas ovelhas, e conheço minhas ovelhas, e conheço minhas ovelhas. Abertura